Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Matheus, canal Tocando Bateria do Zero. Ainda estou roco, gravei essa semana, fiquei o terceiro, quarto dia que eu estou roco, da feira do Music Show. Foi muito legal. E aqui mais um vídeo, tá? Mais uma música que eu toquei lá no stand da Audrey. Foi muito legal, quero agradecer aqui a Audrey, que foi muito show. O pessoal lá é muito 10, tá? Então foi muito massa. Revi vários amigos, várias pessoas, muitos bateras. E eu vou estar fazendo um vlog, mostrando todas as fotos com essa galera, brincadeira, zoeira entre nós. Que com certeza vai ser muito massa pra você aí, tá bom? Então, esse aqui, esse vídeo mais um eu tocando... Ah! Esse vídeo eu tocando mais uma música que eu toquei lá no Music Show. E não esquece, curta o vídeo, curta o vídeo e comenta. Essas duas coisas são muito importantes. E assina, assista o vídeo até o fim. Não pula não, assista até o fim que isso ajuda o canal, tá bom? Deus abençoe e vamos tocar. E assim, curta o vídeo até o fim. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.